Deve haver, que implica aqui uma mudança no palco. Então, o António Serginho passa para o lugar de onde encontrei-cô e o encontrei-cô passa para o lugar de António Serginho. E a canção chama-se Essa Dor Não Existe. E é a primeira canção do disco. E a primeira canção do disco. E a primeira canção do disco. É a primeira canção. É a Laura. A segunda canção do disco. Eu creio que a gente tem uma vaca de luz. E a segunda canção do disco. É a segunda canção do disco. Essa dor só lembras As alturas em que inventas Vão os motivos para sofrer Essa dor não trazes Essa dor só useis Quando queres ver que não sai colher Essa dor não existe Essa dor nunca sentiste Essa dor não entende Tu isso sabes, não sabes Essa dor não segue Essa dor só veste Quando já não tens mais nada a dizer Essa dor dá de jeito Essa dor é feira Agora temos todos dentro Essa dor não é nada Essa dor só acaba Essa dor não é nada a dizer Essa dor não foi aqui depois de vai Não te passes Não te canses Não te mates Pois outros homens virão Fazer o tipo que eles são Essa dor não é boa Essa dor não é boa Nunca sentiste tanto Por isso sabe-te Por isso tu sabes Que eu não sei Obrigado.